Você sai do cânion e a noite cai. Após mais algum tempo de viagem, você consegue enxergar o acampamento ao longe. De cara, você percebe que ele foi montado numa topografia desvantajosa. Caso haja algum possível ataque noturno, esse agrupamento é uma vergonha. Como já imaginado, você consegue ver os batedores. Há uma distância na qual, se você tivesse um arco longo composto reforçado, você poderia abatê-los. Antes que eles avisassem da chegada de um intruso. Se esse fosse o agrupamento inimigo, eu só precisaria de 20 bons homens pra destruir todo esse acampamento em uma só noite. O soldado Leoric conduz a carruagem até o meio do acampamento. E ao pisar o primeiro pé no terreno, um subsargento vem correndo ao seu encontro. Sargento Iraltar, aguardávamos a sua chegada somente amanhã. Apresente-se a mim antes de dirigir a palavra, seu verme. Perdão, sargento, eu... Não me importa! Não irei perdoá-lo e não repetirei a minha ordem! Após alguns segundos, com o subsargento em silêncio, ele recomeça. Subsargento Priston, se apresentando, sargento! Agora um subsargento que abaixa a cabeça. O exército de Baden se tornou essa vergonha? Sargento Iraltar, aguardávamos a sua chegada somente amanhã. Por isso mesmo que eu fiz questão de chegar agora. Vejo isso como um bom sinal, sargento. Percebo que esse agrupamento deve ser colocado nos padrões o mais rápido possível. Mais do que o senhor imaginava, sargento. Tivemos uma situação muito estranha hoje. Quando fomos à tenda do nosso tenente pela manhã, ele estava em um estado de sono profundo. E até agora não conseguimos despertá-lo. E você me dá uma notícia dessas, em campo aberto, com todos os soldados rasos ao nosso redor, nos ouvindo? Ele observa que, realmente, vocês estão no meio do acampamento. E qualquer soldado pode ouvir o que vocês conversam. Continuaremos essa conversa em minha tenda. Sargento, a sua tenda ainda não está preparada, pois imaginávamos a sua chegada somente amanhã. E por que não está arrumada? Eu sou algum tipo de piada para você? Você acha que eu devo dormir ao relento? Então, não tivemos tempo, sargento. O primeiro batedor me viu há uma hora atrás. O tempo máximo para que ele avisasse o superior responsável é de um quarto de hora. E uma tenda padrão do meu nível hierárquico leva metade de uma hora para ser levantada. Você teve tempo, sim. Suspeito que você seja a causa desse agrupamento estar sendo administrado dessa maneira. Se eu liderasse esse acampamento, eu daria a voz de prisão a você imediatamente pelo seu comportamento. O subsargento fica sem palavras. Irei à tenda do seu superior imediatamente relatar o seu desrespeito. E quando sair de lá, quero que minha tenda esteja arrumada. E bem arrumada. Soldado Leoric, acompanhe a montagem de minha tenda. Mas não os ajude em nada. Essa é uma tarefa para esse agrupamento resolver. E não saia de perto do meu material pessoal que trouxemos de Vivalen. Principalmente dos meus potes de chá. As ordens, sargento. Você sai de lá caminhando. E após se afastar um pouco, agarra o braço do primeiro soldado que passa na sua frente. Ele o observa um tanto assustado. Observa a sua patente e diz com medo. As suas ordens, sargento. Soldado, leve minha tenda do oficial responsável por este acampamento. Eu não sei muito bem onde fica, senhor. A sua vontade é de quebrar o pescoço daquele soldado inútil ali mesmo. Eu posso levá-lo até lá, sargento. Você observa o soldado proativo e o examina. Ele é um homem já feito. Próximo aos 40 anos. Ao contrário dos soldados mais jovens. Botas engraxadas. Uniforme impecável. Voz firme. Tem uma boa postura. Aparentemente, é o soldado mais bem treinado do que você viu em todo esse agrupamento até agora. Qual o seu nome, soldado? Soldado Halakar, sargento! Leve-me lá, então. Sim, senhor! Vocês caminham pelo agrupamento até chegar à tenda do oficial responsável. Necessita de mais algo, sargento? Sim. Fique de guarda aqui na entrada e me aguarde. Sim, sargento! Antes de entrar na tenda, você percebe que ele é bem maior do que a tenda de um oficial padrão. Pelo visto, esses oficiais querem viver em um campo de batalha como se fosse um passeio. E um passeio não vence nenhum combate. Você é anunciado e entra na tenda do oficial responsável. O subtenente Wigan é um homem gordo, com largos bigodes. Ele é tão desleixado que até esse soldado Halakar que o trouxe até aqui parece ter uma patente maior do que a desse oficial. Sargento, irá estar se apresentando, senhor? Esperávamos a tua chegada só amanhã, sargento. Todos falam essa ladainha e se eles se surpreendem assim com um aliado, o que dirá de um inimigo? Subtenente Wigan, vim auxiliá-lo em nome de Major Hamsa. Ele ordenou que eu chegasse o mais rápido possível. Então vim para que possamos encontrar os orques invasores e eliminar essa ameaça do reino. Chegou na hora então, sargento. Tivemos uns contratempo aqui, outros ali. Um dos seus subordinados me contou sobre a situação do tenente oficial que está desacordado. Realmente, é preocupante. Mas esse aí falou só do tenente? O que mais ele haveria de contar? Sargento, sargento, estamos sendo sabotados. Há dois dias atrás aí, todas as cordas dos arcos que estavam lá no paiol foram cortadas. E na madrugada de ontem, fomos surpreendidos mais uma vez e todas as nossas lanças foram cortadas ao meio. E agora estão completamente inúteis também. E o que foi feito? Coloquei um destacamento para que me protejam em tempo integral. E com relação ao agrupamento? Ah, isso aí é problema seu, rapaz. Eu estou cansado. Amanhã vamos discutir o que está acontecendo aí numa reunião no meio do dia. Vá para a sua tenda e descanse também. amanhã temos muito trabalho para fazer. Você não poderia tomar impressão pior desse homem. Um sujeitinho covarde, preguiçoso, estúpido e molenga. É um insulto que um homem desse lhe dere alguém. É um insulto principalmente ao deus da guerra. Você sai da tenda do subtenente e o soldado Halakar, o que o trouxe até aí, ainda está o aguardando do lado de fora. Já que existe um possível sabotador ali, é bom você se cercar de soldados competentes e de confiança. Soldado Halakar, agora você pertence ao meu destacamento pessoal. Guie-me a minha tenda. Sim, sargento. No caminho, você percebe várias irregularidades. Soldados apostando em jogos de azar, soldados bebendo cerveja, soldados sem uniforme completo, até soldados desarmados, andando como se estivessem num passeio. Você modifica a frase que pensou assim que chegou a esse acampamento. Se esse fosse um agrupamento inimigo, eu só precisaria de 10 homens para destruir o acampamento inteiro. Você chega ao local da sua tenda e ela não parece estar nos padrões. Você observa que é uma tenda muito maior do que uma tenda padrão de sargento. Sargento, essa será a sua tenda e desculpe o incômodo. E por que essa tenda é maior do que a tenda padrão para minha hierarquia? Para dar mais conforto ao senhor. Se vocês são soldados e buscam conforto, escolheram o ofício errado, desmonte essa tenda imediatamente e refaçam a minha ao norte, a 200 metros de distância do agrupamento. A vontade de dar voz de prisão a esse sub-sargento Priston só aumenta. Enquanto você aguarda a montagem da sua próxima tenda, você se afasta para um ponto fora do agrupamento com o soldado Halakar e o soldado Leoric para relatar as informações que você recebeu. Soldado Leoric, soldado Halakar, há duas noites esse acampamento tem sido sabotado, vários armamentos tem sido destruídos e o tenente responsável pelo agrupamento está em um sono profundo. Sim senhor, ficamos sabendo, o alquimista que veio conosco já tentou despertá-lo, imaginando tratar-se de algum veneno, mas os antídotos falharam, estão supondo que ele está nessa situação por algum envolvimento místico. Eu não confio em ninguém neste agrupamento, então vocês dois farão parte do meu destacamento pessoal e como serei o regente do vilarejo de Raida, vocês serão minha guarda pessoal. Entendidos? Sim sargento! Após exatamente metade de hora, a sua tenda fica pronta, de acordo com as suas ordens e especificações. A tenda está do tamanho correto e na localização exigida. Mais uma vez, peço perdão sargento e mais uma vez eu digo não, você não será perdoado, na guerra não existe perdão. Você adentra e manda os dois soldados de confiança descarregarem os seus objetos pessoais. Além disso, você cria um sistema de rondas para que sempre fique um soldado fazendo ronda próximo à sua tenda. Soldados, como o meu agrupamento pessoal, vocês não irão se afastar de mim mais do que 15 metros. Comerão o que eu comer, beberão o que eu beber e dormirão na mesma tenda que eu. Não quero que vocês conversem ou sequer troquem qualquer tipo de informação com qualquer outro soldado deste par de eiro. Entendidos? Sim, sargento! Você ordena que o soldado Leoric vá fazer um chá para você. Um chá de erva da noite, que é ideal para se tranquilizar. Mas algum tempo se passa e você deixa o soldado Halakar na primeira ronda da noite, seguido do soldado Leoric, que fará a vigilância até o turno matutino. E finalmente, você adormece. Se você chegou aqui e está curtindo tanto o nosso canal quanto essa história, não esquece de dar um like em todos os vídeos de agora em diante. Se quiser comentar alguma curiosidade, fique à vontade, o fabulário é de vocês. Então vamos para o próximo dia no próximo vídeo.